Auditores de todos os 24 TRTs do país compareceram em Belo Horizonte entre os dias 27 e 29 de setembro para treinamento no módulo de gestão de passivos. A capacitação dos dirigentes de auditoria da Justiça Trabalhista objetiva dar efetividade aos normativos do CSJT e CNJ que orientam a certificação de contas do sistema de auditoria interna da Justiça do Trabalho no que se refere ao pagamento de passivos de pessoal. Estabeleceu-se que a partir de 2023 todos os passivos de pessoal sejam de magistrados, sejam de servidores, somente serão pagos se forem incorporados ao módulo de gestão de passivos. Isso significa que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho espera que todos os tribunais regionais passem a utilizar efetivamente o sistema. O Tribunal da Terceira Região exerce um papel de protagonista dentro da construção dos sistemas nacionais que integram o CIGEP, que é o Sistema de Gestão de Pessoas. Dentro de todos os sistemas integrantes, o módulo de gestão de passivos ele foi inteiramente construído a partir de detalhamentos técnicos e negociais dos servidores que compõem essa casa. E ele foi considerado de tamanha qualificação que foi alçado à categoria de sistema nacional. Por isso, é uma honra receber todos os representantes dos tribunais aqui e ter essa oportunidade de repassar os conhecimentos, compartilhar as experiências e o know-how que foi desenvolvido já pela implantação enquanto pioneiro do sistema. O módulo de gestão de passivos, ele faz parte de um sistema integrado de gestão de pessoas que é um sistema único da Justiça do Trabalho, utilizado em todos os tribunais que se chama CIGEP. O módulo de gestão de passivos, ele está integrado nesse CIGEP, faz parte desse ecossistema e ele trata especificamente dos passivos administrativos. O que são os passivos administrativos? São vantagens pecuniárias reconhecidas administrativamente e pagas de acordo com o regramento, que é um dos nossos pilares na construção do módulo, que é a resolução 137 de 2014, o CESJT, que trata de despesas de exercícios anteriores. Dentro do contexto de governança do CIGEP, o TRT3, ele é o TRM. O que é o TRM? O TRM é o tribunal responsável pelo módulo. Visando cumprir satisfatoriamente a determinação do Tribunal de Contas da União, o sistema confere segurança e transparência aos cálculos de passivos. Nesse processo, a auditoria atua ao certificar a existência do direito e na conferência dos cálculos. O que a gente espera com a implantação do MGP, quando ele estiver em pleno funcionamento, é uma organização e uma sistematização dos passivos de pessoal do tribunal, ou seja, das dívidas que os tribunais têm para conselhos servidores. Eles ali vão estar organizados e ter uma metodologia uniforme e automatizada de cálculo, que confere segurança e transparência a esse cálculo e a esse passivo. E o trabalho da auditoria nesse processo é justamente certificar se a existência do direito, se os cálculos foram feitos corretos e se os valores foram contabilizados de forma adequada para fins de certificação de contas dos gestores responsáveis pela administração do tribunal. Na verdade, o módulo de gestão de passivos, ele vem para cumprir uma determinação do TCU antiga, para a Justiça do Trabalho. A gente começou com a implantação do CIGEP, que é o sistema de integrado de gestão de pessoas, da Justiça do Trabalho, e agora a gente chega no objetivo de implantar um modo de gestão de passivos. Ainda em desenvolvimento, com alguns controles não ainda implementados, mas a gente hoje tem uma expectativa só de cumprir realmente a determinação do TCU, de ter um módulo que calcule e pague os passivos conforme a normatização vigente. A justiça do Trabalho E agora a gente fica deixando um sistema de desigualdade, de ter um módulo que calcule e pague os passivos, de ter um módulo que calcule e pague os passivos.